Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebron, E nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebron, E ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Leade tinham sepultado Saúl, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram, O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, Dando sepultura a Saúl, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, Por terem feito essa boa ação. Mas, agora, sejam fortes e corajosos, Pois Saúl, seu Senhor, está morto, E já fui ungido rei pela tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saúl, Levou Isbozete, filho de Saúl, a Maanaim, Onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbozete, filho de Saúl, tinha quarenta anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou dois anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebron por sete anos e seis meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbozete, filho de Saúl, Partiram de Maanaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe, Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu, De acordo. Então doze soldados aliados de Benjamim e Isbozete, filho de Saúl, Atravessaram o açude para enfrentar doze soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado El-Kat-Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abizai e Azael, os três filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então a Abner, É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez, Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu, morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abizai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se, formando um só grupo, e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe, O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe, Juro pelo nome de Deus que, se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira, e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 bebês, Benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite, e chegaram a Hebron ao amanhecer.